Nós vamos conversar hoje sobre hipertensão arterial, que nada mais é do que o aumento da pressão arterial, mais comumente conhecida como hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um dos fatores de risco para a doença do coração, doença do cérebro, doença dos rins mais comuns que existe. Morrem no Brasil 300 mil pessoas por ano por doença cardiovascular. No atestado de óbito dessas pessoas, 80% está escrito que a causa da morte foi hipertensão arterial. Então, a importância do problema é que 35% da população brasileira tem pressão alta. E só metade sabe que tem pressão alta. Então é muito importante que a pessoa vá ao médico para aferir a sua pressão arterial e identificar se ela tem ou não tem pressão alta, porque 90% dos casos a hipertensão não dá sintoma nenhum. Quando ela dá o sintoma, ela pode ser um primeiro sintoma, se é coisa simples, ou pode ser um ataque cardíaco, um derrame cerebral, uma insuficiência renal. Daí a importância de se investigar o caso. Uma vez investigado e feito o diagnóstico corretamente, nós temos que fazer um tratamento. Esse tratamento é baseado em medidas que nós chamamos não medicamentosas e medidas medicamentosas. As medidas medicamentosas, cabe ao médico decidir que tipo de remédio o indivíduo tem que tomar, porque nós temos que individualizar caso a caso. Às vezes o tratamento é feito com remédio, com dois, com três, depende do tipo do perfil do doente, é o médico que decide. As medidas não medicamentosas valem não só para hipertensos, mas valem como uma orientação de estilo de vida para todo mundo para diminuir a incidência desses problemas cardiovasculares. Ou seja, evidentemente nós sabemos que o que influi na redução da pressão arterial é dieta pobre em sal, dieta rica em potássio. E a dieta rica em potássio, ela vem através dos alimentos de verduras, frutas e assim por diante. Então, dietas ricas nesse tipo de alimento. Atividade física regular, pelo menos cinco vezes por semana. Quarenta minutos de atividade física, seja atividade física que o indivíduo gostar mais. Não fumar, não beber e perder peso. Existe uma relação direta entre peso e pressão. Essas são as orientações de estilo de vida que são fundamentais para que a gente possa reduzir o mecanismo da pressão arterial. Ou melhor, reduzir o nível de pressão arterial que as pessoas têm. As causas da hipertensão são muito difíceis de se identificar. A hipertensão é uma doença multifatorial. Existem múltiplas causas, mas ela é muito mais comum, ela tem um fator genético. Então, as pessoas que nascem numa família que tem pai, mãe e irmãos hipertensos, ela tem maior chance de ter hipertensão ao longo da vida. A hipertensão, geralmente, 95% é um caso que a gente chama de hipertensão arterial primária. Não existe uma causa, é evidente, mas existe esse aglomerado familiar de hipertensos. 5% sobra o que a gente chama de hipertensão arterial secundária, que é um tipo de hipertensão que a gente pode identificar uma causa, que pode ser ou não tratável. Por exemplo, um estreitamento de uma artéria dos rins, um nódulo, uma glândula que fica em cima do rin, que pode provocar aumento de pressão, um estreitamento da aorta, que é um grande vaso que nós temos. Então, a gente tem condições de identificar. Esses são casos mais raros. O mais comum, esses 35% da população que tem hipertensão, são aqueles indivíduos que têm a chamada hipertensão arterial primária. Existe um fator genético, não existe uma causa aparente, e o tratamento é feito através de associação de remédios e as orientações no estilo de vida. Legenda Adriana Zanotto